Oi! Salve, salve! Bem-vindo, família Canção Nova! Tamo junto! Que o Espírito Santo possa invadir o seu coração a partir desse programa vitrine. Se é que ele já não está invadindo o seu coração, diante de tudo aquilo que você já vem assistindo à programação da TV Canção Nova. Bem-vindo, meu irmão! Bem-vindo, minha irmã! É uma alegria estarmos juntos nesse canal 100% Evangelização. Sabia disso? A Canção Nova não tem propagandas comerciais? 100% Evangelizadora depende única e exclusivamente da providência de Deus que se manifesta na Canção Nova através de pessoas que entendem que querem viver conosco essa obra. Você, sócio colaborador, quer se tornar um novo sócio? 12-31-86-2600, loja.cancionnova.com Uma obra que vive única e exclusivamente do nosso sócio colaborador e também do nosso intercessor. Você que reza por nós. Você que não tem hoje a capacidade de contribuir financeiramente falando com nada com a Canção Nova, calma, você não é desclassificado, você não é deixado para trás. Muito pelo contrário, toda obra de Deus precisa de intercessão. Se hoje o que você pode oferecer para a obra evangelizadora da Canção Nova é a sua intercessão... Cheguei, João! Tamo junto! Tamo junto, Fabíola Canção Nova! Tamo junto! Seguinte, o Davi de hoje... O Davi, né? O programa do Davi? O Davi, o Vitrine, quer trazer para você alguns lançamentos. Alguns presentes capazes de transformar vidas. E o primeiro dele, se liga aí! Tadá! Esse livro aqui. Entre Perigos e Descobertas. O meu grande amigo Márcio Mendes. Aqui, ó. Entre Perigos e Descobertas. Márcio Mendes e ilustrações. Davi Santana. Quero mostrar para você que esse livro, ó. É um livro totalmente novo. Baseado naquilo que é a própria formação do Márcio. É um livro que você pode ver totalmente diferente. Com ilustrações práticas. Que traz a história, a narrativa de um jovem aventureiro. Esse menino aqui, ó. Um jovem aventureiro. Um jovem aventureiro. Corajoso. Lá da Colina do Oleiro. Eu vou falar as coisas aqui. Não vem me perguntar o que eu vou falar. Porque se eu falar tudo... Como é que vai ficar aquela expectativa do produto? Tadá! Entendeu? Um jovem. Ele é da Colina do Oleiro. Um jovem aventureiro. Corajoso. Que sabe enfrentar os perigos e as descobertas. E a partir desse livro aqui. Da figura desse personagem aqui. Muitas vezes nós vamos identificar momentos da nossa vida. Da nossa história. Onde sabemos que nos tornamos corajosos. Podemos fazer determinada coisa. Podemos ir além. Mas só o fato de poder não garante. Não garante humanamente falando. Que aquilo será resolvido. Que aquele perigo. Ou aquela descoberta. Será realmente desvendado. Solucionado. Vamos ver esses termos, tá? Não. Não é isso. Já apareceu o preço na tela? Pode colocar o preço na tela de novo. Fazer favor. Porque eu não preste atenção. 12 386 2600. Loja. Até mesmo as pessoas mais extraordinárias podem ter dificuldades. e ser mal interpretadas e julgadas. A palavra do Márcio está imbecis no início. Meus irmãos e minhas irmãs. A vida. A vida. Muitas vezes nos proporciona isso. Perigos e descobertas. E o fato de muitas vezes assumirmos isso. Assumirmos isso. Em Deus. Nessa livre opção de em Deus. Viver tudo isso de maneira certa e de maneira correta. É aquilo que o Márcio trouxe aqui. Você pode ser habilidoso. Você pode ser inteligente. Você pode ser ousado. Em Deus. Mas as pessoas que podem estar ali a sua volta. Podem lhe julgar de maneira errada. E aí? Você vai ficar no julgamento? Ou você vai continuar vivendo essa sua tarefa? Essa sua missão? Essa sua intervenção em Deus? Meus irmãos e minhas irmãs. Esse livro aqui. Vai nos ajudar. A descobrir dentro de nós. Eu posso dizer assim. No nosso íntimo. Uma pessoa que talvez você desconheça. Uma pessoa que talvez você desconheça. Mesmo em Deus. Eu estou doido para falar do livro. Mas eu não posso falar muito do livro não. Porque senão vai perder essa mística. Vai perder essa formação. Vai perder essa habilidade que trazemos dentro do nosso coração. De em Deus. Nos lançar. E permitir em Ele. Mesmo diante de tudo aquilo que está à nossa volta. E dizer ao contrário. Em Deus. Em Deus. Sermos quem nós realmente somos. A língua está coçando para falar do negócio do livro. Que eu não posso falar. Entendeu? Então ó. Seguinte. 12-31-86-2600. Loja. CansalNova.com. E pelo nosso WhatsApp. 12-997-27-7791. 7-7-9-1. É do Márcio Mendes. Apareceu o preço na tela agora de novo. Deixa eu confirmar aqui. 24-90. 24-90. Ô Felipe, chega aqui de novo. Vem cá. Só para reforçar para você. Reforçar para você. É do Márcio. É do Márcio Mendes. Um livro totalmente novo. Uma roupagem totalmente nova. Totalmente nova. E que traz dentro de nós um sentido de transformação. De conversão. De descoberta. E acima de tudo de compromisso com Deus. Maravilhoso. É a figura de um menino. E quem muitas vezes não traz dentro do coração e sentimento de aventura. De descoberta. De perigo. Quem não traz dentro do coração muitas vezes essa adrenalina. De querer viver essa aventura. Está aqui ó. Quem não gosta de uma bela aventura. Quem não gosta. Quando eu quero dizer aventura. Aquelas aventuras muitas vezes você se embrenhar no meio do mato. Tem gente que faz isso. Eu faço isso. Se embrenhar no meio do mato. Se te pendurar não sei o que tem. Mas talvez na aventura da própria vida. Da própria vida. A nossa vida muitas vezes nós podemos vivê-la também nesse sentido. No sentido de aventura. Mas levada a sério. Em Deus. Depende daquilo que você vive. Uma vida de aventura. E aí? Quais são os perigos? Quais são as descobertas? Que hoje na aventura da sua vida. Você precisa viver em Deus. E saber que a partir de vivenciar. De experimentar tudo isso. Algo também brota dentro do seu coração. É esse algo que está aqui na minha cabeça. Eu não posso falar. Porque tem curtido dentro desse livro. E você lendo você vai descobrir. Repetindo. 12-31-86-2600. Loja. CançãoNova.com. E pelo nosso WhatsApp. 12-99727-7791. O Márcio é um escritor fantástico. É fantástico. Ao mesmo tempo que ele está escrevendo um livro em determinado assunto. Daqui a pouco vem. Com determinada... Sabe? Assim são os escritores da Canção Nova. Pessoas que abrem o seu coração. A graça própria do Espírito Santo. E permitem que através deles o próprio Espírito Santo haja. Escreva. Entendeu? É Espírito Santo. É maravilhoso. É usado. Seguinte. É... Para falar da Bíblia. Quero apresentar para você. O livro mais vendido no mundo. O livro que mais teve tradução no mundo. Um livro que relata do início. Até os tempos atuais. Não é porque a Bíblia começa aqui. E termina aqui. Que é só nesses partes de tempo não. É um livro que relata até os tempos atuais. Atuais. Aquilo que estamos vivendo. Aquilo que estamos... Sabe? Vivendo. Passando e experimentando. É atual. É a Bíblia. Só que nesse sentido aqui. É a Bíblia para as crianças. Já está aparecendo o preço para você na tela. 12-31-86-26-0. Loja.cansaonova.com E pelo nosso WhatsApp. 12-9-9-7-2-7-7-7-9-1. Meus irmãos e minhas irmãs. A Bíblia. Palavra de Deus e da vida. Passou a fazer parte de toda a ação evangelizadora da igreja. A partir do concílio Vaticano II. Como fonte e alma da teologia da igreja. Uma das grandes conquistas da caminhada bíblica em nosso país. Foi a descoberta de que a Bíblia. É o livro mais importante no processo da educação da fé. A leitura assídua da Sagrada Escritura leva o ouvinte, seja ele criança, adolescente, jovem ou adulto, a descobrir a presença de Deus nos pequenos sinais e gestos do cotidiano. Ela ajuda a decifrar o verdadeiro sentido da vida. A palavra de Deus continua sempre atual. Iluminando a caminhada do povo no hoje da história. A intenção desta Bíblia é facilitar às crianças uma entrada no mundo para descobrir o verdadeiro tesouro da vida hoje no livro mais vendido que narra a história de nosso Senhor. Está aqui. Bíblia para as crianças. Chega aqui. Olha só. Criança gosta disso, não gosta? De ilustração, tal, não sei o que tem. Está aqui. Olha só. Imagina. O meu filho já está numa etapa. Meu filho está com dois anos. Filipe. E ele já está numa fase que ele fala assim, papai, lê para o Filipe. Ele fala assim, deixe ele. E vai lá e pega os livrinhos dele. E ele tem várias Bíblias lá em casa, aquelas Bíblias para a criança. E a gente vai lendo e você vê que ele vai prestando atenção. Vai prestando atenção. Ele vai prestando atenção. E você acha que muitas vezes ele pode estar brincando com alguma coisinha. E você está lendo, aí você para. Aí ele vira para você. Papai, lê. Aí você acha que ele não está prestando atenção? Agora, o que aquela leitura está fazendo do coração dele é um mistério em Deus. Ele é criança, neném, dois anos. É um mistério em Deus. Mas e aí? Ele não vai deixar de fazer a sua parte? É a Bíblia para as crianças. Graças a Deus nós temos as Bíblias para adultos. Nas várias traduções. E temos também as Bíblias para as crianças. Meus irmãos e minhas irmãs. Papai, mamãe, vovó, tia, tia. Não vamos perder essa oportunidade. De semear essa sementinha de evangelização. De crescimento, de fortalecimento na fé. A partir da leitura bíblica. Nesse formato aqui. Bíblia para as crianças. Pelo amor de Deus. Não vamos deixar nossos filhos aí de frente à televisão. Não estou falando que é errado não, tá? De frente a esses canais infantis. Que hoje, em alguns momentos, ajudam. Ajudam sim. Mas em outros momentos não ajudam em nada. Pelo amor de Deus. Não vamos deixar só nossos filhos assim, nesse sentido, diante de canais de televisão, de internet. Não, vamos ler aquilo que realmente, de fato, educa, forma, transforma e semeia uma raiz forte dentro do cristianismo para a vida nos dias de hoje. Já é baseado naquilo que são as nossas crianças. Tá bom? Entendeu o que eu disse, né? Dos canais que eu falei. Tem coisa que é boa. E tem coisa que também não é boa. Então vamos filtrar. Tá bom? Faz isso. Pelo amor de Deus. Vamos brincar. Vamos rolar no chão. Vamos brincar de vareta, de pião, de não sei o que é que tem, sabe? Vamos brincar com os nossos filhos, vamos ler a Bíblia, vamos falar de educação. Uma educação sadia. Internet tá tudo na vida, não. Nem sei se eu devia falar desse, mas eu falei. Tá bom? 12, 31, 86, 26, 00, loja.cansmanal.com e WhatsApp. 12, 9, 97, 27, 77, 91. Seguinte. Os dois últimos produtos. A Gilmara. Gente, a Gilmara, esposa do Fábio Lira, tá com um livro. Gil, um beijo pra você. Que alegria o meu coração agora. Tá aqui, ó. Maria Menina, ela foi criança como eu, da Gilmara. Ê, Gil, parabéns pra você, viu? É o livro em forma de poesias e com orações que incentiva a devoção mariana e a vivência das virtudes, para fazermos todas as coisas do jeito de Maria. Ô, Gil, um beijo pra você. Parabéns por essa iniciativa. E outra é a camiseta. Davi, o Senhor é a minha força. Tudo isso, produtos infantis, para que você possa semear no coração do seu filho, da sua filha, do seu neto, do seu sobrinho. Tá lá, filhado. Já esse sentimento de devoção, de amor ao Papai do Céu, aos santos da igreja e tudo mais. 12-31-86-2600, loja.canciononova.com, WhatsApp 12997277791. Família, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vitrine, se Deus quiser. Tchau. Canção Nova Play.com Assine já.